Um homem de 63 anos de idade está internado em estado grave após ter despistado e caído ontem numa ravina com mais de 150 metros na divisão da freguesia de Padroso com Eiras, nos Arcos de Valdevez. Paramos com um cenário um bocado fora do normal porque se uma viatura foi para uma ravina abaixo, rolou mais de 150 metros a vítima foi projetada para fora da viatura a vítima que foi concentrada em estado grave apresentava graves ferimentos ao nível da cabeça e da zona do peito também. José Carvalho, natural de Padroso, foi transportado para o Hospital de Braga pela CIV dos Arcos de Valdevez. Foi uma operação extremamente complexa e delicada devido ao local sem acessos, na altura chovia torrencialmente uma zona de boeiro, uma estrada de alta montanha estamos a falar no local onde caiu a viatura uma zona que tem uma inclinação na ordem dos 80% dá para ter uma noção já da dificuldade que tivemos houve necessidade de recorrer ao uso de equipamento de grande ângulo para efetuar a descida do material de socorro e das equipas socorristas também e pronto, foi uma operação demorada, complexa, como referi mas bem sucedida. Acorreram ao local seis viaturas dos bombeiros com 25 operacionais numa operação de resgate que durou cerca de duas horas.